Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. O médico Robert Ruey, conhecido também como Dr. Ruey ou Dr. Hollywood, como já foi amplamente divulgado, pretende se candidatar à presidência do Brasil. Em vídeo, ele explicou seus motivos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos pelos Mormons, em Utah, estado muito conservador dos Estados Unidos, eu aprendi primeiro sobre Deus. Por isso não tenho vergonha de falar sobre Deus, dízimo. Número 2. Família. Mesmo com um casamento difícil com uma americana, eu fiquei. Em terceiro, patriotismo, relatou. Então gente é super importante que eu volte à minha nação, eu sou tarado para Brasil, vocês vão ter duas opções, a mesma porcaria de sempre, bolchevismo, socialismo, e uma nova ideia, Butor Ruey trazendo o sistema americano. Não é direita nem esquerda, comunismo nem fascismo, o Estado é incompetente, ineficiente, e o Estado é corrupto. O que cria uma grande nação é o indivíduo, falou. Mas existe um lugar para o Estado, o sistema americano é a sociedade de mercados livres. Não tem fila nos Estados Unidos, porque o que importa é o indivíduo. O que eu estou dizendo é que tem um lugar para o Estado, mas não no seu bolso. O Brasil tem o imposto mais caro do mundo, declarou. Segundo ele, o Brasil viveu sob comunismo durante 100 anos. Eu voto para o Brasil porque eu não só vivi o sistema americano, eu também vivi outros sistemas como o alemão, por exemplo. Mesmo que não seja perfeito, é um fenômeno na história. Eu para ter certeza que era o sistema certo eu fiz mestrado em ciências políticas e economia. Existem 100 anos de comunismo no Brasil desde Getúlio Vargas, comentou. Por fim, ele deu alguns detalhes de sua proposta. O Brasil está quase na anarquia. Os partidos que dizem ser conservadores no Brasil não são. Partido que aumenta imposto não é conservador. Conservador é baixar o imposto, não sugar na teta da nação, privatizar tudo, revelou. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá!